Ana Francisca, que surpresa. Ah, Guilherme, como vai? Bem. Agora diga, por que veio nos procurar? Eu quero saber o que vocês sabem sobre o delegado Terêncio. Eu quero dar uma lição nele. Mas uma lição muito bem dada. Chocolate com pimenta Paixão se aumenta Assim violenta De tanto que sofre aumenta Chocolate com pimenta Oferecimento Lojas 100 Ofertas incríveis, preços espetaculares e planos impressionantes Lojas 100, sensacional Tá difícil para Lorena perdoar a mãe Lorena, se tu puder me ouvir Perdeu esse direito como me abandonou Eu vim lhe fazer um pedido Pega as suas coisas e vai-se embora daqui Hoje Mar do Sertão Sessão da tarde Oferecimento Havaianas No verão, não tem erro Descubra a nova coleção Kaiju japonês, fera gigante Jäger, alemão, caçador Quando eu era criança Sempre que me sentia pequeno ou solitário Eu olhava para as estrelas Imaginava se haveria vida lá em cima Mas eu estava olhando na direção errada Quando alienígenas invadiram nosso planeta Eles vieram do fundo, abaixo da crosta do oceano pacífico E aí E aí